Nós os deficientes, pior nós que somos cadeirantes, não somos considerados, não somos considerados. E às vezes apanha o macho-bombo que o motorista é boa pessoa, o cobrador não é boa pessoa. Apanha o cobrador boa pessoa, o motorista não é boa pessoa. E ali você tem que sofrer, porque o cobrador se aceita para você subir, o motorista vai buscar para você não subir. E sobe ali com obrigação de cobrador, você vai sofrer com o motorista, para descer e para subir. E quando desce vão dizer que você está de morar. É capaz de arrancar o carro quando ainda você não está bem sentado. Às vezes cai dentro do macho-bombo. Então, é muito difícil. As barreiras no acesso ao transporte para pessoas com deficiência visual e físico-motor agravam-se devido à pandemia da Covid-19. Além das dificuldades para tomar o transporte, está também a exposição ao risco de contágio do novo coronavírus. É uma situação bastante complicada, na medida em que já era complicado apanhar os transportes, devido à densidade populacional. contudo, agora veio agudizar-se mais, na medida em que há uma limitação no que diz respeito ao transporte dos passageiros. Daí que é preciso realmente algum tipo de boa vontade por parte dos transportadores para aceitar levar a pessoa, sobretudo com deficiência. E, no caso vertente, muitas vezes tem sido mesmo uma luta titânica, porque acaba-se, portanto, atrasando mesmo nos compromissos, devido mesmo a esta limitação. Mas um e o outro têm ajudado a conseguir subir o transporte. Mas a necessidade de se fazer à rua para cumprir diferentes tarefas supera o medo de contrair o novo coronavírus. A pandemia veio trazer uma nova abordagem naquilo que devemos ter como respostas aos desafios trazidos mesmo por ela. E uma das formas é que, normalmente, eu, particularmente, como pessoa com deficiência visual, ao precisar de ajuda de alguém para me fazer, por exemplo, vamos lá, o transporte ou qualquer, ou seja, na via pública, Eu pegava, portanto, na mão da pessoa ou no cotovelo, conforme é recomendado, mas, atualmente, eu tenho mesmo de pegar no ombro, não é? Devido mesmo à questão da própria etiqueta, não é? Visto que, portanto, a mão é o lugar, vamos lá, que traz consigo muitas bactérias, não é? Transporta cerca de 60% das doenças que temos tido. E a questão do cotovelo, não é? Como já está subsejamento sabido por todos, não é? É o lugar onde devemos usar para aspirar, não é? E para tossir. Daí que recomenda-se, atualmente, para a pessoa com deficiência, pegar no ombro da pessoa, indeterminado desses lugares. Daí que este é o primeiro desafio. E como contornar esta situação? É uma luta bastante reunida, não é? Porque cada um tem, 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 portanto, os seus afazeres e cada um tem o seu local onde pretende ir. Então, daí que há pouca paciência para poder ajudarem-se uns aos outros na medida em que cada um tem, tem, tem o seu lugar de ida. Então, para mim, especificamente, bom, eu tenho tentado, não é? Consciencializar as pessoas, do modo a que me ajudem a conseguir, não é? Porque torna-se um bocadinho mais complicado para mim. Mas eu opto mais pela consciencialização. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.